Bom, a gente vai falar agora sobre os ovos de chocolate, que aí tem uma questão que é complicada, o que mexe com tradição, o que mexe com gosto, mexe com um monte de coisa. Você tem um chocolate em forma de ovo, 200 gramas vou colocar aí, e você tem um chocolate em barra, os mesmos 200 gramas, os dois da mesma marca, o mesmo sabor e tudo. Só que nessa época do ano tem uma diferença, o preço, o chocolate no formato de ovo de Páscoa, custa muito mais o mesmo chocolate. E aí, compra-se o chocolate só pelo chocolate, e aí se eu quiser comprar mais barato a barra, ou eu pago mais caro pelo chocolate no formato de ovo. Eis o dilema, nós fomos às ruas aí conversar com as pessoas sobre esse assunto. É tradição dar ovos de chocolate nessa época do ano. Fomos às ruas para saber dos consumidores se eles realmente sabem a diferença entre preços, marcas e peso neste período. Bom, Cauã sabe o que quer no domingo. A mãe faz a vontade do filho. Por ele ser criança, entendeu? E outra coisa, por ele ser uma criança, a emoção dele é o ovo, entendeu? Não é a barra de chocolate. A maior alegria da mãe é comprar um chocolate grandão e dar na mão deles. É, as mães têm razão. Eles só querem saber de ovo de chocolate. Sofia não é diferente. O ovo. Por quê? Porque eu gosto, porque as que vem, um brinde. A tia da menina diz que não tem essa tradição. Acha desnecessário alimentar um consumo que no final das contas acaba sendo só pela forma e os atrativos que o comércio oferece. A gente sabe que o ovo, ele é apenas uma exploração comercial. Porque, assim, se for olhar pelo lado de Páscoa, a gente vê que ovo e Páscoa não tem nada a ver. Nessa época se explora muito a questão do valor, né? É, o que você poderia comprar de chocolate várias barras, você ia dar apenas de um único ovo. Por outro lado, muitas crianças nem se importam. Como o filho de Sandra, que hoje é adolescente, mas nunca quis ovo de chocolate. Até porque o ovo hoje está um custo muito alto. Nem todos os pais têm condição de dar o chocolate para o seu filho, né? Deveria ser um valor mais conta, que a gente até pudesse dar para o filho, para o sobrinho, um amigo. Fomos até o supermercado e tem ovo para todos os gostos. Grandes, pequenos, coloridos e com brinquedinhos, com todos os apelos possíveis para influenciar na compra do produto. O preço e o peso do ovo de chocolate pode ter uma relação aí bem curiosa. Sabe por quê? Com o valor que se compra um ovo de Páscoa de cerca de 150 gramas, pode-se comprar até 8 barras de chocolate. É isso mesmo. A gente fez alguns cálculos. Vamos ver? Nos nossos cálculos foram utilizadas marcas conhecidas, mas vamos chamá-las de marcas A, B e C. Como a tabela mostra, o ovo de chocolate da marca A, com peso de 390 gramas, custa cerca de 53 reais. A caixa da mesma marca, com 400 gramas, custa 7 reais e 99 centavos. A marca B, do ovo de chocolate, com 150 gramas, custa 32 reais e 59 centavos. A caixa da mesma marca B, de 400 gramas, custa 7 reais e 67 centavos. A marca C, de 750 gramas, custa 54 reais e 89 centavos. A barra da mesma marca C, de 150 gramas, custa 3 reais e 98 centavos. A marca D, com 215 gramas, custa 21 reais e 39 centavos. A barra da marca D, de 160 gramas, custa 3 reais e 79 centavos. A marca C, do ovo de chocolate, com 130 gramas, custa 10 reais e 78 centavos. A marca C, de 250 gramas, custa 25 reais e 65 centavos. Os preços variam muito de acordo com o peso e marca. É certo que todo mundo quer fazer um mimo para si ou para o filho, mas é certo também que fazer economia é preciso. Economia que Jaqueline teve que fazer durante muitos meses, porque estava desempregada. Por conta do período, conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Se a época é um convite a gastar mais, também é época de fartura para muita gente, por causa da geração de empregos. Eu fui contratada para poder trabalhar, então isso já vai me ajudar bastante. Eu entreguei meu currículo, fui chamada e estou aqui já trabalhando. Vai ser duas semanas e está me ajudando muito. É um dilema, vai dizer que é um dilema. O dinheiro é seu, vai respeitar ou não a tradição, vai comprar o chocolate no formato de ovo, vai comprar a barra, vai estar economizando. Se quiser respeitar a tradição, manter a tradição, aí você vai pagar bem mais caro. Como eu disse, o dinheiro é seu. Você que toma a decisão aí. Uma smart quote. Uma smart quote.